Base faz bonito neste fim de semana. O Galo Sub-15 venceu de goleada o time de Varginha pelo Campeonato Estadual. 6 a 0. Primeiro jogo como titular, fiz aí 4 gols. Queria dedicar esse gol para o meu pai, para a minha mãe, para a minha namorada e para o meu avô, que estão aí torcendo por mim. E é isso, sentimentos de felicidade. Próximo sábado a gente pega o Atlético e vamos por mais, vamos por mais 3 pontos, treinar bastante e vamos. Vamos o Galo! Importante o resultado, importante para dar confiança para a equipe, um placar elástico, mas a gente não está totalmente satisfeito. Ainda oscilamos o desempenho durante o primeiro e o segundo tempo, a gente precisa de um pouquinho mais de consistência, para a gente sofrer também menos, com bola e sem bola, ter um pouquinho mais o controle do jogo. Mas foi uma boa partida, já mostrou evolução em relação à primeira rodada, em vários comportamentos. E acho que agora é um processo, tem um jogo fora difícil contra o Atlético agora. E é mostrar, trabalhar bem na semana, preparar para fazer um bom jogo e acima de tudo, melhorar os atletas semana a semana, que é o nosso papel diário.